Top Informativo Pesca Dinâmica E esse quadro Top Informativo é direcionado para você comerciante que tem uma farmácia, uma rede de farmácia, um mercado pequeno, médio e até grande. Nós vamos falar especificamente desse produto, Fraudas Dr. Fraudinha, que é distribuído exclusivamente pelo Destro Marco Atacado. E quem vai falar desse produto vai ser o Dalberto, que é o gerente de vendas. Perfeitamente. Pequeno comerciante, proprietário de uma rede de farmácia, não deixe de ter em sua loja, os consumidores já estão pedindo. Fraudas Dr. Fraudinha, excelente qualidade, temos disponível nos tamanhos P, M, IG e Extra G. Você que tem necessidade, a disponibilidade de ter mais uma opção para o seu consumidor, não deixe de ter em sua loja. Fraudas Dr. Fraudinha, ligue para Comercial Destro 2101-2000 ou peça a um dos nossos representantes para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Disponível nos três estados. Fraudas Dr. Fraudinha, não deixe de ter em sua loja. Fraudas Dr. Fraudinha, você já sabe onde é comerciante. Botou na área de venda, já vende, já é uma marca conhecida. E você encontra no Destro Macro Atacado. E você, meu amigo consumidor, exija essa marca. Vamos voltar lá com a nossa pescaria, que tem mais taquio bicho para vocês. Destro Macro Atacado. Distribuindo confiança.